Olá, tudo bem? Eu sei que vocês devem estar curiosos para começar a sinalizar, então agora nós vamos começar a aprender alguns sinais para que vocês possam iniciar essa comunicação em Libras, vamos lá? Nós começaremos pela datilologia, que você pode fazer dessas duas formas, assim, ou ABC, assim. Eu acredito que a maioria de vocês já conheça ou já tenha visto, em algum momento, algum cartão que algumas pessoas costumam distribuir ensinando o alfabeto em língua de sinais, que é a datilologia. Porém, nós vamos explicar aqui como é o uso dessa datilologia, ok? Você usa o alfabeto para indicar nomes de pessoas, de lugares ou quando você não conhece algum sinal. Você pode também usar para perguntar algum sinal. Agora, se já existe um sinal para aquela situação, é melhor que você evite o uso da datilologia e opte pelo sinal, ok? Vamos começar a aprender, então. Essa é a letra A, B, C, C cedilha, D de dado, olha. Não é com esse dedo, não. É com o dedo indicador apontando para cima, veja lá. Essa é a letra D. Letra E. Letra F. Veja que o meu dedo indicador vai lá para frente, tá vendo? Letra G. De novo, meu dedo indicador agora aponta para cima. Veja lá como é que eu faço, ó. Agora, a letra H. Essa vocês podem achar um pouco mais difícil, mas veja lá como eu faço. Letra I. Não é, agora veja a diferença da letra D que nós já aprendemos, ó. Essa é a letra I. Letra J. J. O K é como nós fizemos a letra H, só que agora a mão vai de baixo para cima. Letra L. M. N. De navio. O. Letra P. É a mesma configuração da letra K e da letra H. A letra Q agora. R. S. Com a mão fechadinha, olha lá. T. O T parece com o F. Cuidado para que vocês não se confundam, ó. F, meu dedo polegar está para fora. E o T está para dentro. Então, F de fora e o T, o polegar vai lá para dentro, ó. Letra U. Letra U. X. Veja lá, ó. Meu indicador está para frente um pouquinho. E eu puxo para trás. Letra X. Vamos mais uma vez? Vamos mais uma vez? Então, A. As vezes pode parecer difícil, mas não é. Basta que você treine. Vamos praticar um pouquinho? A brincadeira será da seguinte forma. Eu vou soletrar uma palavra em libras. Você anota. E no final, nós vamos conferir se você acertou ou errou, ok? Então, número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 4. Número 5. Agora, vamos conferir? Número 1. Amor. Este é o sinal de amor. Número 2. Número 2. P-R-O-F-E-S-S-O-R-A. Professora. Veja o sinal de professora. Número 3. A-L-E-S-S-A-L-E-G-R-I-A. Alegria. Este é o sinal de alegria. Próximo. C-A-R-R-O. Carro. Este é o sinal de carro. Seguindo. E-S-C-O-L-A. Escola. Este é o sinal de escola. Fácil, não é? No vídeo de hoje, nós vamos aprender também os numerais. Veja o sinal de números. Lembra quando aprendemos a letra S? É a mesma configuração de mão. Porém, o dedo mindinho é o que encosta lá no seu ombro. Assim como na datilologia, os números também são feitos com uma única mão. Então, veja só. Você pode usar dessa forma. Um, dois, três, quatro, cinco. Veja só o número cinco. Seis. Veja que meu dedo polegar indica pra cima e faz o formato do número seis. Número sete. Meu dedo indicador tá lá pra frente, ó. Número sete. Oito. Lembra quando aprendemos a letra S? O número oito é igualzinho. Nove. O número nove é igual ao seis, só que ao contrário. Veja só. Seis e nove. E assim por diante. Um e zero formam o dez. Um e um formam o onze. Um e dois, um e dois, o doze. E assim por diante. Há também outra forma de sinalizar os números. Veja só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove são iguais. O que altera é do um até o quatro, que você pode fazer dessa forma, um, dois, três e quatro, ou desta outra forma, um, dois, três e quatro. Este primeiro exemplo, desta forma, ele é mais usado para indicar quantidades, porém, em algumas regiões do Brasil são usados de forma equivalente. Já o segundo caso, que foi esse segundo exemplo que eu mostrei, um, dois, três e quatro, eles são usados para mostrar apenas os números. Há também os números ordinais, que também são usados com uma única mão. Você diz primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e assim por diante. Por exemplo, ei, qual o número do seu WhatsApp? Bom, anote aí. O número é nove, oito, um, oito, sete, cinco, três, cinco, cinco. Ei, deixa eu te contar. Passei naquela prova em primeiro lugar. Um mais sete é igual a oito. Quantos filhos você tem? Eu tenho três filhos. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Lembro que você pode voltar e assistir ao vídeo quantas vezes forem necessárias. Caso tenha dúvidas, anote e pergunte ao seu professor no fórum de discussões. Até breve! E aí E aí E aí E aí E aí